Música O diploma de formação em medicina e a tradicional foto de beca em uma estante são do Alexandre Pedroso, companheiro de vida e inspiração maior da Simoni. Ela também quer chegar lá. Já formada e pós-graduada em serviço social, ela optou por apostar no Enem como forma de acesso ao curso de medicina. Para se dedicar exclusivamente aos estudos, se licenciou do trabalho na prefeitura e assumiu por novo emprego estudar das duas horas da tarde até quatro horas da madrugada, incluindo aí, desde o mês de agosto, quatro horas aulas particulares, cinco dias da semana. E tanta dedicação tem também seus cuidados. Eu já participei de grupo de estudo, procuro sempre dialogar com os colegas, trocar ideias com eles. Acho que é importante que a gente não se isole, sabe? E que a gente cuide muito da nossa saúde mental acima de qualquer coisa, porque os desafios, as competições da vida vão continuar agora ou depois. No cronograma de estudos dela já constam mais de 10 simulados e 3.520 questões já respondidas até o momento desta gravação. A meta de responder 100 questões por dia, ela segue à risca. Sabe que a disputa pelo curso de medicina é acirrada e exige uma nota de corte maior. Eu penso, como eu sempre falo para os meus colegas, aqui em casa, para a minha família, eu penso que a minha vida profissional já começou, né? Que isso que eu estou fazendo aqui vai contribuir, vai colaborar, para quando eu estiver lá sentadinha na cadeira da universidade, eu puder ficar, participar, entender melhor o que o professor está falando, porque já tenho conhecimento de mundo, né? Isso para mim é o que conta. Então, quando eu estou aqui, para mim não é uma carga, eu estou aprendendo, sabe? Eu não quero, e acho que ninguém deve esperar por surpresas, né? Chegar lá na prova e descobrir o que a prova pede de ti. O Enem que se prepare para mim, porque eu vou chegar com tudo. Através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ela pode conseguir vaga em uma instituição pública de ensino superior. Pode conquistar bolsa de estudos em uma instituição privada, via ProUni, Programa Universidade para Todos, ou ainda estudar com financiamento via FIES. Mas é nessa turma de terceiro ano do ensino médio, que se tem noção da diversidade de atenção e intenções para com o Enem. Quase todos farão o exame, mas nem todos possuem convicção de qual carreira seguir. O Rian, por exemplo, sonha com a carreira militar, mas vai apostar na engenharia civil com opção de curso superior. Na verdade, eu não tenho estudado muito. Então, acho que mais é essa parte da escola que eu tenho e olhado alguns vídeos na internet sobre isso. Existem hoje outras formas, por exemplo, tem aulas na internet que te explicam de uma maneira bem didática. E os nossos professores, a gente vê que quando chega no terceiro ano, eles focam mais nisso. Então, eles dão provas mais nesse modelo, já preparando a gente para isso. E vai muito do que tu quer. Por exemplo, eu quero fazer letras. Eu sei que a nota de corte não é tão alta. Então, eu vou me preparar de uma maneira mais moderada do que alguém que quer fazer medicina, por exemplo, que a nota de corte é maior. O professor Vitor Hugo, todos os anos, acompanha este período pré-ENEM e destaca a preocupação em dar subsídios e preparar os estudantes. Todas as nossas aulas são voltadas para a prova. Desde as questões de estilo vestibular, a revisão de todo o conteúdo, do sexto ao terceiro ano, a gente faz provas voltadas para o ENEM. Porque eles ainda têm aquela dificuldade, o que eu vou fazer no ENEM, muitos não sabem ainda o que querem. E aquela aflição do terceiro ano, o que eu vou fazer ano que vem? Ano que vem, sai do terceiro ano, muitos não conseguem uma vaga, o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Essa é a grande dúvida ainda do jovem do terceiro ano. Segundo o Ministério da Educação, as mulheres serão maioria no ENEM deste ano. 59,5%. 17,8% dos candidatos confirmados têm 17 anos. 15,9% têm 18 anos. 26,7% têm de 21 a 30 anos de idade. 58,7% são egressos que já se formaram em anos anteriores e estão retornando. 12,1% não vão concluir a educação básica este ano, são treineiros. A professora Priscila convive com as várias fases e perfis de estudantes que frequentam os cursos preparatórios para o ENEM e têm dicas preciosas. Cada estudante tem o seu ritmo de estudo, tem aqueles que conseguem se organizar, que estudam melhor durante o dia, aqueles que estudam melhor durante a noite, tem aqueles que trabalham ao mesmo tempo que tentam organizar essa rotina de estudos, mas o mais importante é manter uma rotina de estudos, selecionar algumas horas diárias, fazer uma separação por disciplinas, separar um tempo para revisar os conteúdos, para fazer exercícios, para fazer simulados. Aquele aluno que produz a redação sobre variados temas vai acabar criando estratégias de escrita e vai conseguir desenvolver, independentemente do tema da redação. Lajeado. Na região, cidade que atrai trabalhadores, turistas ou aqueles que estão apenas de passagem, viajando. Milhares de pessoas que circulam pelas ruas, avenidas e viadutos diariamente. Espaços normalmente cinzas, mas para mudar esse cenário, surge o Arte na Cidade, concurso que vem para humanizar espaços urbanos, trazer arte e leveza. Lajeado é uma cidade polo do Vale do Taquari, é uma cidade que atrai muita gente, então tem sempre muita gente circulando, não só daqui, mas de outros locais, e vem, enfim, de outras regiões. Então, a ideia também muito é trazer um pouco esse aspecto da arte, da humanização para esses espaços que às vezes são tão duros, tão frios ou tão sem caráter, passam tão anônimos. Então, mudar um pouco o olhar das pessoas sobre esses espaços, pelos quais às vezes a gente passa tão rapidamente. Parceria entre Univate, Sesc e Prefeitura. A Prefeitura viu também a necessidade de promover a arte, ela tem feito várias ações, e buscou parceria de quem é parceiro, quem trabalha bastante nessa área, que é o Sesc, que tem muita tradição na promoção cultural, artística, e a Univate também, que tem marcado bastante presença no campo artístico, para além da questão do ensino, da pesquisa, das questões inerentes da universidade, a arte também faz parte do mundo acadêmico, do papel da universidade. Cinco vão ser as propostas vencedoras, que vão colorir a cidade. São dois lugares, dois viadutos, um da BR-386 sobre a rua Bento Rosa, e outro da BR-386 sobre a avenida Alberto Pasqualini. Esses dois espaços, neles vão ter cinco locais de intervenção, onde então vão ser chamadas, vai ser aberto esse concurso, para fazer propostas artísticas de pinturas para esses locais, seja nos pilares dos viadutos, ou nas muretas da avenida Alberto Pasqualini. Então ali, os artistas vão ser convidados a fazer propostas para essas áreas. Propostas dos artistas devem seguir alguns critérios, originalidade, atualidade e adequação da arte ao espaço escolhido. É hora de usar a criatividade. Mas o foco são artistas, não precisa ser artistas profissionais, mas pessoas que trabalham com pintura, pintura mural, principalmente grafite, pintura mural. E então é a comunidade geral, aberto, podem fazer suas propostas, pode ser pessoa individual ou então equipes, equipes até podem ser bem, equipes numerosas, né? Porque é para ser um trabalho coletivo também nesses espaços. E depois as pinturas vão ser realizadas lá início de março apenas de 2020, né? Porque vai ter todo o processo então de seleção, processo de premiação nesse meio tempo. Após cinco dias de muita umidade, a sexta-feira será de mudança de clima no Rio Grande do Sul. A nebulosidade diminui e em algumas regiões o sol aparece entre nuvens. Assim, muitas áreas devem ter chuva e sol durante o dia. Mas principalmente no norte, ainda podem ocorrer pancadas isoladas com possibilidade de trovadas e queda de granizo. A temperatura fica amena e sem grandes oscilações. Em Porto Alegre, há uma diminuição da nebulosidade e o sol volta a aparecer de forma discreta. A temperatura fica entre 18 e 27 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima é de 15 e a máxima chega aos 24. Na região norte, em Frederico Westphalen, os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta sexta-feira os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para não correntistas do banco, nascidos em janeiro. São aproximadamente 4 milhões e 100 mil trabalhadores que poderão sacar R$ 1,8 bilhão no total. E para atender a demanda, a Caixa estendeu em duas horas o horário de 2.302 agências nesta sexta e nas próximas, segunda e terça-feira, para realizar os pagamentos, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do cartão cidadão. Essa liberação inclui contas vinculadas do FGTS que ainda estão recebendo depósitos do empregador atual e também os empregos anteriores, as chamadas contas inativas. O prazo para os saques vai até o dia 31 de março de 2020. Este sábado será o dia D de vacinação contra o sarampo. A data é uma mobilização para estimular as pessoas a se imunizarem contra a doença. O número de casos vem crescendo no país nos últimos meses. Postos de saúde estarão abertos para receber os interessados em se proteger contra o sarampo ou que não tenham tomado todas as doses. O dia D faz parte da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, lançada pelo Ministério da Saúde em parceria com secretarias estaduais e municipais. A mobilização de amanhã integra a primeira fase da campanha, que vai até 25 de outubro, voltada a crianças com idade entre seis meses e quatro anos. Em Porto Alegre serão 45 postos de saúde abertos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto